O Rogério e o Flamengo, hein, Rogério? Tá acreditando ainda? O Flamengo pode buscar esse título? Eu já tava naquele modo ali de dane-se, dane-se esse ano, tô tranquilo, aí ganhando o Palmeiras, né, o Botafogo começa a entregar a paçoca e aí tu volta a acreditar. Aí já vem o Ronaldinho Gaúcho aqui, né? É, estão querendo sonhar, já começando aquela porra, aí você fala, ué, é possível, né, cara, é possível. O Palmeiras tem um jogo dificílimo contra o Cruzeiro na última rodada. Se na última rodada o Flamengo chegar com possibilidade, olha que eu já tô descartando o Botafogo, tá? Mas, mas, descartando porque eu acho que realmente vai ficar muito difícil o Botafogo. Talvez dê uma modificada ali. Depende só dele, por enquanto. Ainda depende só dele. Thiago Nunes chegou ali. E, honestamente, cara, eu sou o Flamengo, todo mundo sabe. Meu pai é o Botafogo. Óbvio que eu vou torcer pro Flamengo ser campeão, não vou falar que eu vou torcer pro Botafogo, vou torcer pro Flamengo ser campeão, mas, cara, tava torcendo pra caralho pro Botafogo, honestamente, porque, pra ver o meu pai feliz, cara, porque, assim, primeiro tu não sabe quando essa porra vai acontecer de novo. Agora, até tem uma estrutura assim e tal. Ah, mas eu tô acostumado. É. Ah, mas, cara, pô, mas era legal. Ah, não, mas, porra. O teu pai não tava acostumado com o Botafogo fracassando? Não, mas, porra, eu tava vendo o... É, tava acostumado, mas, pô. Mas quer ver o sorriso do pai, não? Tu viu, tu viu? Não, só não pode ser o Palmeiras, né? Palmeiras não, né? Tu viu um corte aí do garotinho? Você teve lá no garotinho, com o Estefano e o Cecian? Vi, pô, vi. É isso aí. Ele não chora com aquela coisa lá. É isso aí. Mas tá 13 pontos na frente, ele... Mas pode perder. Mas e os outros? Mas podem ganhar. Mas é isso aí. Tu viu na porra não, Pitty? É isso aí. Caraca, maluco, não tinha que te mandar, moleque. Tu viu? Vi, vi, vi. Quando o Botafogo fez a melhor campanha da história do primeiro turno, meu pai falou, tem alguma coisa estranha. E quem foi que falou isso também, cara? Falou assim, cara, o pior do Botafogo, nem nem ele perder esse título, não, é ter feito a campanha que fez, me iludiu, e agora vai perder essa porra no final do campeonato, que é pior mesmo. Mas voltando ao Flamengo, eu acredito sim, cara. Eu acho que vai dar Palmeiras. Se eu tivesse que apostar, eu acho que vai dar Palmeiras de novo. Se eu tivesse que apostar uma grana ali, não que eu aposte, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão. A sequência do Palmeiras é bem de boa. Mas tem o último jogo, contra o Cruzeiro, e que esse vai ser um jogo assim, que eu acho que vai ser o jogo da decisão. A Fortaleza agora tem Fluminense e tem Cruzeiro na última rodada. Tem mais um. Tem América Mineira em casa. América Mineira. Mas eu acho que o Flamengo tem que, eu acho que o Tite foi o cara bem escolhido, no fim das contas, que eu acho que esse elenco do Flamengo precisa de um cara tipo o Tite mesmo, sacou? Não dá para trazer outro estrangeiro para cair na porrada aqui, não ter o tato para falar com o jogador, a sensibilidade de conversar com o jogador como o São Paulo não tinha, como o Vitor Pereira não tinha. Esquece, ou é Jesus, ou é nenhum desses caras de fora. Tinha que ser o Tite, foi o melhor nome para mim. O debate não é nem mais estilo de jogo, é o perfil do treinador. Exato. Porque o Tite, ele faz... Ele é formado no jogo de posição. É, né? Ele é formado no jogo de posição. O regularidade, tu sabes que eu faço o perfil também do psicólogo, e agora não é só o cara dentro de campo, é o cara, tu tem que ser psicólogo dos jogadores. Tem que botar o Gabigol para dar aquela recondicionada, aquele equilíbrio muscular necessário para render dentro de campo, isso é o mais importante. É um pouco a bunda, né, Tite, o Gabigol? Então, está um pouco avantajada. Eu sempre soube. Mas ele me falou que faz sucesso com as mulheres, eu respeito demais isso. Tu tens que respeitar, tu não pode perder uma qualidade como essa. E o capitão, o capitão Tite, como é que vai ter o capitão Everton Ribeiro? Tem que falar que ele não merece ser capitão, não. Estou movendo isso com o Everton, que é um excelente jogador, o pessoal esquece, mas convoquei para a Copa do Mundo, é um meio excelente. Se sair do Flamengo, vai arrebentar em outro clube. Eu acho isso também. Eu vou te falar, se o Everton Ribeiro... Eu acho que ele pode mais um ano ali na reserva, entrando para ajudar, eu acho que ele ajuda. Eu acho que ele ajuda. não vou levar em consideração o saudosismo e a história que ele tem, não. Eu acho que é o talento que ele tem. Ele é um jogador diferente. Everton Ribeiro é diferente. Tu vê o toque de bola dele, pode não ser... Eu acho até ele craque, mas é entre o craque e um excelente jogador. Mas ele é muito habilidoso, ele é tão habilidoso que às vezes ele é totalmente displicente e é rapaz pra caralho. Então eu acho que é meio que... Que é isso. Ele é tão confiante da habilidade dele ali e é difícil você achar um cara desse hoje no futebol de novo, brother. Se ele é capaz dele ir para um cruzeiro da vida, eu acho que não vai ser. Se ele sair, eu acho que ele vai acabar indo para uma Arábia da vida, porque ele já jogou lá, né? Mundo árabe. Mundo árabe. Não sei se iria para o Fluminense, não. O Fluminense gosta de velho, né? Mas eu acho que... Eu acho que renovar por mais um ano com o Everton funcionaria. E o pessoal esquece, irmão. O cara acabou de ser convocado para a Copa do Mundo. Não tem um ano. Tem um ano, basicamente. Mas tem essa idade de novo, tem diferença. Faz, mas... Mas ele... O Everton Ribeiro, ele se machuca? O Everton Ribeiro, fisicamente, cara... Se for uma pré-temporada agora aí, o que pode ajudar ele? Mas como é que é o Everton Ribeiro... Desculpa, continua. Não, eu acho assim, eu acho que... Tu não vai ter problema o Everton Ribeiro se machucando, cara. O Everton Ribeiro está sempre à disposição. Seja titular, seja no banco. Ele é um cara que tu pode contar com ele, cara. Eu acho que para um elenco, com a experiência, com tudo que ele conquistou, e com o futebol ainda, eu acho que renovar por um ano para ele ajudar pontualmente... Eu não estou falando. Ele não vai ser titular do Flamengo com essa galera que está vindo aí. Não vai mesmo. Mas ele pode ajudar. Mas aí que está, Rogério. Aí você, o Everton Ribeiro, agora... Obrigado aí, Rogério. Estamos de ontem. Porque ele quer dois anos de contrato. E o Holandinho só quer dar um ano de contrato. Aí a bola de neve de todo mundo. Aí o Bruno Henrique conseguiu três, aí começa. Como é que é o Everton? Bebe uma aguinha aí. Como é que vai beber para beber uma aguinha? Coitante, né? Dois aninhos. O Everton Ribeiro conversando com o Landinho e querendo a renovação. A questão aí, presidente, obrigado aí por me atender na sua sala aí. Mas queria expor aqui um drama da minha família, que a vida está tão difícil. É o Totói, né? É o Totói, ele não vai admitir me ver com outra camisa. Eu ainda não vou me aposentar ainda. Então, assim, preciso de dois aninhos até ele completar uns quatro de idade ali. Entender um pouco melhor. Falei, ó, papai vai mudar de time. E aí depois a gente resolve aí. Mas dois aninhos, dois aninhos, pô. Precisa nem aumentar muito o salário não, pô. Bota um milhãozinho, tá tudo certo aí. E o Landinho respondendo? É, porra, Everton, não fode, porra, caraca. Não enche a porra do saco, meu irmão, porra. Obrigado aí por tudo que você conquistou, mas, porra, sei lá, fala com o Braz lá. Cuidado pra ele não te morder também, porra. Mas, Rolandinho, finalmente agora, gente, a torcida do Flamengo pode acreditar que o estádio vai sair? É, vamos lá, vamos dizer assim, né, acho que a questão do gasômetro lá é o vazamento de gás, né, sacanagem, é, pô. É, não, vai ter que sair essa porra, por bem ou por mal, tem que, pô, vende as cativa lá e constrói essa porra, né. Eu tava pensando, vamos dizer assim, um estádio pra 300 mil, é, pra botar o sócio-torcedor lá no alto, né, é, sei lá, pô. Tira o, em Pitima, o Eduardo Paes, bota o Pedro Paulo lá na prefeitura, traz o Cláudio Castro, que é flamenguista mesmo, né, pô, vamos dar uma moral aí. Pô, a gente joga no Maracanã também, se precisar, a gente joga lá, um joguinho no mês, tá tudo certo. Um bem bolado, né, faz um bem bolado. Bom, presidente, se o ano pra Gabriel Barbosa, presidente? É, é, negócio aí que, pô, é o último ano de mandato também, né, pô, vamos, tu vai querer que o Gabigol vá embora, assim. Vai deixar quatro pra próxima gestão? É eles que se fodam, pô. Aí não é mais problema meu, pô. Eu fiz o meu papel aí, ganhei a porra toda, vocês que se virem aí. É muito bom, cara. Muito bom. Não, não, não tinha nem que se discutir a renovação agora dele, Gabigol. E isso é do Flamengo que me deixa puto, é isso, meu irmão. Parece que é um ciuminho de todo mundo ali dentro, que não pode, parece coisa de criança, mas não pode ganhar mais do que, não pode, porra, caraca, meu irmão. Pô, tu não tem uma porra de um contrato? Cumpre o contrato, cara. Não assinou esse contrato? Tu não assinou o contrato, não concordou que tu vai ganhar isso até tal? Ah, não, mas o Rascaeta vai querer um aumento também, o Bruno Henrique acabou de renovar e tal. Pô, mas tu assinou o contrato, cara. Pô, eu tenho que ficar todo ano conversando pra renovar, tu renovou. Lá fora, eu não vejo isso o tempo todo. Pô, assinou tantos anos com o Liverpool, o cara vai lá e cumpre o contrato dele. Pô, cinco anos, depois de três anos e meio, quatro anos, beleza. Tu vai lá e dá uma renovada, ok. Mas, pô, os caras estão desde 2019, que é a terceira renovação, sei lá. Não é. Quantas vezes o Gabigol renovou? A Rasca já renovou uma vez. A Rasca já. O Gabigol já renovou também. O Gabigol renovou, acho que não, não, não. O Gabigol chega por empréstimo. Quando compra, né? Fica um ano e aí em 2020 o Flamengo compra e faz um contrato. E não dá pra reclamar do salário também do Gabigol, né? Pô, tu vai chegar aonde nessa... Vai até aonde isso? Porque a conta também não fecha, né, cara? A conta não fecha. Pô, e quem vai pagar uma grana preta pro Gabigol também? Só se for lá pra fora. Ou pra um mundo árabe da vida. Lá fora, geralmente, o atleta recebe essa valorização, porque obviamente ele tá jogando bem. E tem outros clubes querendo a contratação dele. Aí você vai e aumenta o outro cara pra você aumentar muito. Mas aqui no Flamengo é isso que tu falou. Os caras querem renovar não jogando nada. Luizito, superchat aí, Luizito. Pô, não existe, velho. Temos superchat do grande Robinho. Muito obrigado, Robinho, pelo superchat, irmão. Sabe, Robinho? Abraços, amigo. Rugger, o que você acha que tem no ninho? Que todo treinador adora dar folgas e só usa o ninho duas horas e meia por dia. Abraço, cara. Meio chato com isso, cara. Ovo. Tem ovo bastante lá. Tem o telão ou tinha o telão? As crias do ninho lá, o telão. Cara, eu não sei. Eu acho assim, é... Eu acho que... Eu gosto do Tito. Tá de boa. É, 3 e 15 ainda. Daqui a pouco a gente... No final de 3 e 15 tá tranquilo. Mais 10 minutinhos aí. Que mais tarde tem o Kipa, galera. Tô lá na... De primeira na manchete, né? Exatamente. Importante. Vai tá ao vivo no YouTube lá também. Tô botando aqui porque vai fazer aquele combo de imitação. A gente precisa ter a hora aqui pra isso. Beleza, beleza. Responde aí, Robinho, aí. Não, eu acho que o Flamengo... A questão, assim, é... Eu acho que o futebol precisa... Uma boa gestão ali de um cara... Por exemplo, Fabinho e Juan, eu acho que não funcionaram, sabe? Eu acho que eles não têm muito comando ali da... Isso tá claro já há muito tempo, né? Eu acho que precisa de um... Precisa de um psicólogo bom. Precisa de alguém realmente... Eu tava conversando sobre isso... O Júlio Miguel Neto tá falando do Leonardo, que não gosta muito do trabalho do Leonardo. Leonardo, lateral esquerdo, foi da seleção do Flamengo, São Paulo e tal. Trabalhou no PSG mesmo. PSG. Mas é nessa pegada. Eu acho que é tipo nessa pegada, entendeu? Que se não for o Leonardo, alguém nesse nível... Um profissional mais gabaritado, né? Exatamente. Um cara capacitado e profissional na parada, né? Não pode ser um amador ou alguém que não é preparado pra fazer aquilo. E assim, eu acho que o Tite, ele é um cara que consegue... Ter a chave do clube, de certa maneira, assim, né? Pra organizar isso. Eu acho que o Tite é um cara que ele vai fazer o papel do psicólogo também. Ele é um cara muito profissional. Então, ele vai exigir certas coisas ali. E eu espero que o Flamengo consiga considerar a opinião dele pra não deixar o cara insatisfeito e meter o pé por essas questões. Não por desempenho, mas por questões internas do clube, né? Eu acho que vai dar tudo. Eu acho que pro ano que vem é promissor, assim, pro Flamengo. Eu também acredito. É, eu só acredito vendo, irmão. Eu só acredito vendo. Exatamente. Porque, cara, esses caras que você citou aí, o Marco de Brasileira vai seguir, o Fabinho vai seguir, o Juan vai seguir. Eu tenho muito receio de acontecer alguma coisa ali, tá ligado? Porque foge da alçada de um treinador, por mais que ele tenha esse perfil, que eu também acho. Mas que pode acabar acontecendo, como aconteceu com o São Paulo. Antes do soco, o Flamengo tava, acho que, 19 jogos, só tinha uma derrota, cara. Então tava bem com o São Paulo. É, o soco acabou com o Flamengo. Exatamente. Aí, pô, saiu o soco do preparador físico e tudo mais. Eu acho que tem que ter alguém reportando tudo que tá acontecendo ali o tempo todo, sabe? E fazendo meio campo, bem feito. E indo no jogador e falando, e aí, tudo bem? Você tá aqui? Como é que tá? Não pode ter tido um soco do preparador no jogador. Sem ninguém notar. Duas semanas depois, dois jogadores saíram na porrada também. Exato, exato. E ninguém vê nada. E tipo, não, não, tá tudo bem. Não tem um psicólogo. Caraca, não precisa de um psicólogo isso? Precisa do quê, então? Pois é. Então os nervos ali, a flor da pele, o pau cantando. O próprio Juan, que é gerente de alguma coisa, eu falo isso, mas ele... Com todo respeito à história dele, no futebol e no Flamengo. Sim, mas como profissional ali, gerente, ele é muito limitado até o momento. Não tem tanta voz ativa, ele nunca teve um perfil de liderança. Mas aí, ele hoje é gerente técnico, segundo o flamengo.com.br. E cara, ele já disse que a função dele é pegar o que acontece no dia a dia ali e passar pro Marcos Braz. Mas é o quê? Fica no bloquinho e no... Então, não sei, né? Aí, aconteceu isso. Ih, deu porrada. Então, passa o Marcos Braz e faz o quê? E aí, pra sair dois jogadores ali na porrada, o preparador físico dá um soco na cara do atleta. Ele não notou nada disso? Sim, sim. Cara, é impossível que no dia a dia estivesse algo saudável. Cara, aqui a gente convive com várias pessoas. Você consegue notar se eu vou sair no soco com alguém ou vice-versa? As insatisfações. Exatamente, porque eu já não vou estar conversando direito com a pessoa. Você consegue ver isso. Mas o Juan é só o meu jogador, gente. É o que você falou, né? Um psicólogo, alguém com uma visão... Até o coach, o Jorge Jesus tinha, né? O Evandro Motta. Era um coach voltado pra isso, exatamente. Aquela comissão técnica gigante dele, mas funcionou, né? Exatamente. Esse cara tinha muito essa função também de equilibrar esses ânimos. E a questão do Flamengo também, é difícil fazer essa análise, porque era um time que não era vencedor ainda, né? Sim, exatamente. E aí, a partir do momento que tu tem uma porrada de título, bicampeão da Libertadores... Muita tudo. Bicampeão brasileiro, Copa do Brasil... Ganhou tudo, que só não ganhou mundial. Apesar que a gente viu o Botafogo sem ganhar nada, derrubando o treinador, né? É. Verdade. É, mas assim, eu acho que hoje é mais difícil, né? Só por uma campanha boa. Comandar esse... Controlar esses egos dos jogadores rubro-negros, assim. E os jogadores tomarem vergonha na cara, que a gente já vem falando isso há tanto tempo. Eu e o Castanho já tomamos tanta porrada de passador de pano nas lives... Ah, eu também. Que eu acho que a galera já até realizou nesse momento, que fala, eu acho que no fim das contas, de certa forma, vocês tinham razão, porque esses caras estão de sacanagem também. Eu não posso botar só na conta do treinador o tempo todo. Até quando que eu vou ficar demitindo até... O Rogério, que tava sempre lá no Felipe Fontoura, ele sumiu agora, mas ele tava sempre. E ele falava assim, tem que mandar embora mesmo, que dá certo. O treinador fica seis meses e consegue ser campeão no Flamengo. Falei, pô, mas qual foi o último que ficou um ano? Foi o Luxemburgo em 2011, então como é que eu vou saber se o cara que fica o ano inteiro, ele também não vai dar certo.